Fala família! Família não, desculpa. FAMÍLIA! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo certinho? Tem gente que fala isso, né? Tá tudo certinho aí? É, mas e daí? Cada um fala o que que é, mano. Bom, enfim. Cara, tava eu no PC... Falando igual índio. Pera aí, vamos lá, reformular a frase. Tava eu hoje no computador, aí eu achei esse canal aqui, mano. Temponaut. Timelapse. Aí eu falei... E olha que isso não é nenhuma palavra, aí eu disse. Que porra é essa, tá ligado? Aí eu fui ver, filtrei pelos mais populares e tinha aqui. Ovo time-lapse. Leite time-lapse. Água time-lapse. Baçã time-lapse. Essa daqui eu não sei o que que é, mas deve ser carne moída time-lapse. E por aí vai, mano. E não assisti nenhum, mano. Nenhum, nenhum, nenhum. E eu falei... Ah, vou começar a gravar, vai. Tô já de roupa, já vou fazer um vídeo aqui. Eu acho, mano, que é tipo... A pessoa deixa esses alimentos pra fora... Pra fora da geladeira e vê o que acontece. Um time-lapse disso, tá ligado? Então, vocês estão preparados pra entrar nessa aventura junto comigo? Eu duvido que você tá, mano. Só se você obedecer a regra do canal, que é clicar no like na hora que eu coloco o óculos e também na hora que abre aqui, se inscrever no canal. Durante esse mês de fevereiro eu vou lembrar vocês de todos os vídeos, mano. Que é pra gente chegar logo em 10 milhões. Sério, sério. Vamos chegar logo em 10 milhões e viver a vida felizes. Porque enquanto eu não tiver 10 milhões, eu sou triste. Vamos nessa. Vamos começar com o ovo. Ovo time-lapse. Tô usando esse fone porque o meu... A original quebrou. Quebrou. Ah, mas tá falando comigo ainda. É ele que fala comigo. Então quer dizer que ele tá vivo? Ó. Não. Não foi ele que falou. Uau. Ah. Batalha de Youtubers. Yeah. Vamos começar agora uma batalha épica. Rap da maconha. Sei lá. Parece começo de beat, de rap, mano. Essa música. Eu vou ir lá, vou ir lá, fui ver. Fui ver sua irmã ali. Você pega aqui. É o rap do Naruto. Toda vez eu falo Naruto. Só me vem na cabeça o Naruto. O ovo dá 3, 4, 5, 6 horas. Ele vai ficar. Vai ficar ali parado. O que vai acontecer, bro? Eu não sei o que vai acontecer. Mas vamos lá. Vamos analisar, vamos analisar. Aconteceu quase... Olha a diferença, ó. Vou voltar aqui. Uma hora, duas horas e vinte horas. Eita porra, quarenta horas. Nossa, já vamos continuar. Tá parecendo aquele doce amarelo. Aqueci o nome, então nem adianta fazer piada. Credo, mano. Credo, 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 credo. Chama meu pai, pelo amor de Deus. Isso aí é barata. Isso aí não tem nada a ver com o tempo que tá pra fora, não. Depende muito da higiene do ambiente, tá ligado? Se o ambiente for... Tô dando uma aula de dedetização aqui. Mas sério, se o ambiente estiver limpo, não ia aparecer baratinha, mano. Beleza. Dois dias já com ovo pra fora da geladeira. Ah, que nojo, velho. Que no... Estourou. A mosca. O que tá acontecendo aqui? Credo, credo, credo. Tá secando, mano. Tá secando, tá secando, tá secando, tá secando. Que nojo, cara. Puta, o pior é que eu sempre faço isso, mano. Tô zoando, gente. Eu não faço sempre, mas de vez em quando a Lu faz a comida e eu esqueço de guardar na geladeira e vou ver no dia seguinte. Mas eu como. Eu como. De um dia pro outro eu como. Fica mais ou menos umas 20 horas pra fora. Nossa, mano. Inclusive, eu preciso ver como é que fica uma carne depois de um dia. Vou deixar pro próximo aqui já, ó. O que eu deixei ontem pra fora foi isso aqui, ó. Carne moída. Jesus amado. Tá. Mas vamos terminar de ver o ovo aqui. Vocês querem terminar de ver o ovo? Nossa, já tá destruído já, mano. Já tá destruído. Olha aqui, vai rachar, mano. Imagina. Nossa, que dojo. Imagina sair um pintinho e falar. Ê, caralho, tô aqui. Pô. Achou que eu tinha morrido? Nossa, nossa, nossa. Olha, ele tá respirando, ó. Parece que ele tá pulo. Parece que tem coração o ovo, ó. Ele fica assim, ó. Ah, que nojo. Imagina o cheiro, mano. Se a textura do ovo tá desse jeito, agora imagina o cheiro. Meu Deus, cinco dias pra fora. E que câmera que é essa que fica cinco dias gravando e não acaba a bateria, hein, mano? Caralho. Fiquei com inveja. Isso daqui da meia hora já acaba. Vamos avançar aqui, ó. Seis dias, vamos pra... Jesus amado. Jesus amado. Olha o tanto de larva que tem aqui. Eu acho que é larva. Ah! Tá abrindo igual a reosa. Reosa. Que que é isso, mano? Que que é isso? Será que a gente consegue ver o momento exato que o mosquito, ele bota o ovo, mano? Ah, aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. Presta atenção, presta atenção, ó. O mosquito vai deixar aqui o... Tá. Tá, 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 tá. Aí come, tá ligado? Meu Jesus amado. Meu Jesus amado. Ah, é assim que eles fazem o... O açúcar... Deixa quieto, não sei o que eu tô falando. Nossa, pior que tá muito parecido com o quindim, mano. Um pouco. Ah! Será que tá fedendo isso? Fiquei curioso agora, mano. Credo, credo, credo. Ai, credo! Ficou duro! Uuuuuf! Mano, quantos dias ele ficou aqui? Quase duas semanas. Eu pensei que ia ficar pior. Eu pensei que ia ficar tipo preto, tá ligado? Vocês sabem que tem uma galera que come aquele ovo preto, né? Eles enterram o ovo, deixa lá por não sei quantos anos e depois eles vão lá e comem. Mas enfim, é isso. Duas semanas de ovo podre, ele não fica nem perto de ficar preto. A gente aprendeu agora. Coisa. Isso é relevante pra sua vida, vai, mano. Você ficar sabendo o que acontece com as comidas quando elas estão pra fora da geladeira, é relevante, sim. Eu tô feliz com o meu conteúdo. Eu tô feliz. Vamos lá, vamos pra próxima. Eu quero ver agora da carne, mano. Jesus. Fiquei um dia com essa... 20 horas, pra ser mais exato, com a minha carne pra fora, mano. E comi hoje. Vamos ver o que que muda. Vamos lá. Ó, mais um bit de... Aqui, aqui, peraí. Calma aí, ó. Putz. Ah, mas é carne crua, né? Tem que ver isso. A minha carne tava frita. Carne fresca. E carne de um dia. Putz, é. Eu comi uma carne meio pudre, hein? Mas será que faz mal? Bom, mas de qualquer forma, é o seguinte. Se eu não aparecer mais aqui amanhã, vocês já sabem que é porque eu morri mesmo. Vambora. É, a carne, ela apodrece mais. Olha aqui o verdinho. Parece que alguém bateu nela e ficou com uma tomada ali. Meu Deus! E é muito rápido. Caralho, mas carne também acho que apodrece muito mais rápido do que um ovo, né, mano? Não sei. Não estudei pra isso. Nossa, agora ficou boa, hein? Agora tá bem passadinha, ó. Ai, credo isso aqui, velho. É larva. Vai sair, vai sair um monte de larvinha. Meu Deus. Mano, eu não tô entendendo porque a carne tá abrindo, sério. Eu não entendi. Ela abriu a boquinha e falou... Cinco dias. Vamos avançando? Ah, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Eu não entendi isso não, mano. Tá fritando? Ah, não. É um monte de larva. É um monte de larva aqui, ó. É um monte de larva mexendo. Parece que é bolha. Olha, não parece que é bolha, mano. De óleo. Ah, você tá de brincadeira, mano. Nossa, tô sem palavra pra essa porra. Nossa, tá andando. Tá andando. Não tá andando. Tipo, as larvas chegou e falou... Vamos levar ela pra toca. Pra nossa toquinha. A gente come com mais calma lá. Que que é isso aqui, velho? Tá virando ET. É carne. Tá digievoluindo, meu Deus. Eu não sabia que digievoluía. Sei lá, nem se alguém me desse... Um milhão. Não, um milhão. Um milhão não comeria. Um milhão de reais não comeria. Um milhão e cem mil comeria, mano. Olha isso aqui. Cê tá... Cê tá completamente... Completamente maluco da cabeça. Vamos avançar mais. Ah, virou um miojinho, né? Miojinho. Coloca aquele caldo quenor de frango. Fica exatamente assim uma delícia. Uau, que delícia. Ele vai pegar. Oh, 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 yeah. Renegade, 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 renegade. Eu não vou aguentar assistir. Não vou aguentar. Bom, a gente vai ter que fazer o seguinte, então. Vamos combinar um negócio. Eu não vou querer ficar vendo até o final, não, mano. Até o final é idiotice. Vamos assistir, tipo, o começo, beirando o fim ali, mas o final eu corto. É muito nojento. Oh, leite. Leite. Leite... Bom, o leite a gente já deixa pra fora da geladeira, né? Por bastante tempo. Até porque você compra no mercado, ele fora da geladeira. Os de caixinha, no caso, né? Aqueles de garrafa, cê compra na geladeira. Mas de caixinha, não. Então... Bom, não sei qual que é esse leite aqui, mas vambora. Ok? A musiquinha do... Espera aí. Eu sei de onde que vem essa música. Panam, 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 panam. Seis dias, tá tranquilo? Branco? Branco, branco, branco. Ei, 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 ei. Uh, que delícia, de Oreo. Nossa, tá ficando verde agora. Ficando verde agora. Nossa senhora. Nossa, nossa. Mano. Mano, 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 mano. Mano, ele tá criando uma casca. Então tá normal. Parece que tá normal aqui, mano. Beleza? O leitinho ali com chantilly. Só tô... Nossa, eu tô ficando com nojo de verdade, mano. Imagina se... Imagina se eu tô... Imagina se eu tô... Car... Sou muito fresco, mano. Tô quase vomitando um pouco. Ah, tá. Ele tá voltando aqui. Então, beleza. Esse foi o máximo, assim. Pra mim é tranquilo. Leitinho com chantillyzinho. Aí você passa um nescauzinho assim, ó. Delícia. Ó. Esse daqui... Pra você tomar um leite de qualidade, deixa ele 67 dias, né? Fora da gelada. Tô zoando, né, mano? Não vai fazer isso aí, não. Pelo amor de Deus. Tão umas criança louca. Maçã, de repente? Vamos ver como que a maçã fica ou hambúrguer? Tá, a gente vê esses dois aqui e depois a gente vai embora. Vamos lá. Maçã... Ah, uma maçã mordida ainda, né? Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não sabia que isso acontecia. Ela vai murchando, né? Ué, mas aí ela vai acumulando toda a água dela aqui dentro, né, mano? Uh, parece o rosto da minha avó. Ih, lá vem um monte de mosquitinho. Pera aí. Tá ficando preta agora, mas depois de dois meses, cara... Meu Deus. Ela... Agora ficou parecendo um maracujá, né? Caramba, 70 dias. Vamos avançar. Uf! Uf! Agora começou. Agora começou. Ai, que nojo, mano! Credo! 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 Parece um puff! Jesus amado! Jesus amado! Que nojo! Ok. Qual foi o tempo máximo disso, mano? Duzent... Eles deixaram quase um ano. Uma porra de uma maçã. Esses caras não tem o mais o que fazer também, né? Eles vão relar na maçã? Ou não? Não, não vão relar, não. Não vão relar, não. Ah, não. Então, a minha casa até tem algum problema. Porque eu deixo uma banana três dias pra fora e ela já tá, tipo, preta. Já tá, tipo... Não me ajuda. O cara deixou a maçã um ano e tá suave. Vamos lá. O último. O hambúrguer eu sei que é mais fácil, mano. Nossa, ainda... Ah, é. Sabe por quê que estraga? Porque isso aqui, ó. Já tava estragado antes, já. Antes. Por causa disso. Pera aí, pera aí. Eles tão fazendo uma comparação entre dois. Pera aí, vamos lá. Um hambúrguer orgânico, tá? Com ingredientes, é... Frescos, né? E tal. Versus um de... Um de... Fast food. Vamos ver a diferença. Eu acho que esse é orgânico, ó. E esse é fast food. Tá. Nossa, mano. Olha o orgânico como que ele vai muito mais rápido. Ele apodrece muito mais rápido. Porque é tudo... É tudo de verdade, né? Tudo, tipo, orgânico. Isso aqui é muito... Tem muita coisa artificial também. Olha o artificial como fica bonito ainda, tá ligado? Se você pegar uma câmera e tirar uma foto daqui, desse lado aqui, ó. Você consegue ainda postar uma foto bonita desse hambúrguer, mano. Depois de 17 dias. Agora, olha o orgânico, mano. Meu Deus do céu. Esse daí... The Walking Dead. Tá. Mano, vai se foder, né? 80 dias e o hambúrguer de fast food tá desse jeito. Então, nós decidimos fazer uma corrida com eles frente a frente dentro de um tanque de vidro. E foi, foi, tá ligado? Então, aparentemente, aquele outro teste era um separado do outro. Um sozinho por um mês e o outro sozinho por um mês. Agora, esse daqui tá os dois juntos. E, tipo... Ele parece que... Ele apodrece mais rápido quando tá os dois juntos. Olha isso. Ah, peraí. Aqui ele explica, ó. Aqui, um hambúrguer, ele vai infectando o outro hambúrguer. Hum... Então, do fast food, ele vai sendo infectado pelo orgânico. E aí, vai dando merda. Que isso, mano? Olha, ele se camuflando na mata. O hambúrguer se camuflando. Um mês já tá merda, ó. Nossa, 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 nossa. Nossa! 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 Será que o YouTube vai desmonetizar esse vídeo? Porque ele vai achar o conteúdo um pouco sensível demais. Mas... É ciência, mano. Isso é ciência. Não tem um porquê desmonetizar. Mas, enfim. É isso, mano. Que nojo, né, velho? A única coisa que se preserva durante os anos é a água. Durante os dias, né? É a água. O resto, tudo apodrece, mano. A maçã vira um saco de idoso. O hambúrguer, ele se camufla pra andar na Amazônia. Tranquilo. Sabe, mano? Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo científico de hoje. Até a próxima. E se inscrevam lá no canal do TempoNaut, tá ligado? Pra ajudar os caras. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Dá tchau, Johnny. É isso aí.